Agora que nós já estamos com as duas balanças conectadas em rede, eu vou realizar um cadastro de produto via software para que a gente possa visualizar essa comunicação. Então, eu vou clicar aqui em adicionar novo, vou inserir o código do meu produto, o nome desse meu produto vai ser pão de forma, vou novamente repetir o código aqui, o tipo de unidade de venda, eu vou escolher venda por quilo, o valor desse meu produto será de 10,90, certo? Informações de impressão, eu tenho que selecionar se eu quero layout default do sistema ou eu posso personalizar, nesse caso aqui eu vou até escolher um personalizado, padrão de código de barras eu vou deixar o EAM13 que é o default, cadastro de informações de texto seriam as receitas, eu também não vou informar aqui que é só um exemplo, impressão de validade, eu vou marcar aqui que eu quero imprimir a validade e a validade desse meu produto será de 3 dias. Pronto, cadastro está realizado, agora eu posso enviar essas informações para as balanças. Então, agora eu já posso selecionar aqui PLU, já está marcado, eu vou mandar para as balanças também código de barras e formato de etiquetas, como elas acabaram de se conectar na rede, é provável que elas não tenham essas informações. Então, agora aqui eu clico em executar e nós vamos acompanhar aqui até dar o finalizado, as duas balanças já receberam a carga.